Cadê o bezerrinho? Pegou o bezerrinho? Bezerrinho, rapaz. Beleza? Olha o raquil ali amontado. Pessoal, é o seguinte. Hoje estamos aqui na fazenda Uberaba. Fazenda Uberaba. Viemos fazer um vídeo aqui porque o inscrito perguntou para a gente estar respondendo aí qual o tamanho de uma baia ideal para o seu animal. Aí viemos aqui para estar filmando para vocês o tamanho de uma baia boa. E para isso estamos aqui na fazenda Uberaba, na casa do garanhão Cipris Time. E o Zé é quem está dando as coordenadas aqui. Meu amigo Zé. Ele não quer aparecer. Vamos respeitar aí. Pessoal, é o seguinte. Vamos estar mostrando agora para vocês o tamanho de uma baia boa. Pessoal, essa baia aqui essa baia aqui ela tem deixa eu estar entrando aqui para você entender o que eu estou falando. deixa eu fechar aqui pessoal, é o seguinte. Estamos com uma baia aqui de aproximadamente aproximadamente olha o tamanho da baia estamos com uma baia aqui aproximadamente aproximadamente não a baia tem seis metros de comprimento por quatro então é uma baia muito boa para você estar fazendo aí uma baia deste tamanho para que o seu animal venha estar andando livremente aqui dentro da baia sim uma baia quatro quatro de largura por seis de comprimento certo? e aí dentro da baia você faz do seu jeito aqui uma baia bastante ventilada aqui lá atrás ventilada certo? e na frente aqui também ventilado aqui pessoal ventilado nas laterais ventilado então é uma baia totalmente ventilada então tamanho de baia ideal aí é uma baia grande uma baia diferenciada para os seus animais aí certo? e diretamente daqui da do Ares é da fazenda Oberaba para fazer esse vídeo aí para um inscrito e é isso aí tamo junto assiste com a camisa aqui nova camisa do domador da carvala Cisiva e é nós tamo junto só mostrar aqui um pouco para vocês e se não for inscrito galera já se inscreva aí pois dá muito trabalho para a gente estar fazendo esse vídeo aqui a gente tem uma cesta para colocar feno aliás tem duas uma no lado outra no outro e lembrando que é coxinho de sal na parede mesmo muito importante com coxo de água e coxo de ração beleza? então é isso aí não se esquece de deixar seu like aí para estar ajudando a gente se você está mostrando só mais um pouquinho aqui para vocês tamo junto e aqui pessoal são todas padrão todas padrão a baia organizada tudo do mesmo jeito quatro por quatro por seis tá vai 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 esse potro é filho do vai do simplistagem aí é filho de quem esse está o sedistil vai é neto de sedistil é aí a máquina e a baia como a gente está falando da baia aqui pessoal a baia é vai a baia é é seis por quatro aí lembrando tá deixa eu só mostrar aqui neto do sedistil aí e aqui a gente segue mostrando vai esse aqui é o pai dele é é o pai do potro que a gente acabou de mostrar um carralo palomino lembramos que esses animais que eu estou mostrando aqui é quarto de milha animais para vaquejada e se quiserem mais vídeos daqui curtam bastante aí deixa o seu like e peça aí que a gente vai estar fazendo o vídeo daqui mostrando o garanhão do Ares certo basta vocês pedirem aí para a gente estar fazendo mais vídeo daqui da fazenda fazenda Oberava diretamente daqui da cidade de Lagoa do Carro para vocês aí no canal com exclusividade mais um ponto aqui pessoal muito lindo aí vocês querendo a gente vai estar fazendo vídeo como eu disse apresentamos o potro aí para vocês beleza aí lembrando que é só cavalo de vaquejada para que a fazenda que é esses cavalos pessoal esse cavalo é para vender é para venda certo então são cavalo de vaquejada o cavalo que vem o garanhão o simples time ele vem fazendo história aí um cavalo de corrida muito bom o cavalo o garanhão da fazenda e tem vendido aqui bastante graças a deus e a gente vai futuramente estar mostrando aí para vocês beleza aqui uma baia com areia e aí só máquina então pessoal deixa seu like deixa seu like aqui as baia como eu falei todas normal tá tamanho 6x4 aí para responder o inscrito aí no canal então você já viu aí o tamanho da baia uma baia 6x4 você viu que é uma baia boa uma baia espaçosa e por isso viemos aqui para estar mostrando para vocês pessoal tá bom vocês pedem a gente faz o máximo aí para estar mostrando para vocês aí o que vocês pedem e diretamente daqui do aras fazenda o nosso amigo aqui zé vaqueiro que ele não quer aparecer né zé vou deixar aqui o instagram aqui do nosso amigo zé vaqueiro siga ele aí pessoal no instagram aí esse instagram aqui embaixo pode seguir ele aí e aqui a gente segue deixando aquele velho abração para todos vocês aí no canal não deixe de se inscrever para estar ajudando a gente aí peço aqui humildemente a vocês beleza e futuramente vamos estar postando mais vídeos daqui da fazenda é nós estamos juntos